IroningHero.com, o seu serviço de engumadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engumagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. Esta questão das criptomoedas é muito grave. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Cena Azul para mais um episódio da série Fundadores. Hoje é dia 2 de junho de 2022. Eu sou João Cabral, da Startup Sintra, e comigo tenho Nuno Silva, da Ureplay, Stefano Moraes, da Índico Capital e Tim Vieira, da Brave Generation. Antes de começarmos, um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Ilustros convidados, sejam bem-vindos. Como estão? Tudo em forma? Tudo em bocado. Tudo, tudo, tudo. Arrancamos com o tema do momento, que é a inflação. Nuno, e agora? O que é que nós fazemos? E agora, olha, agora só espera que quando a maré baixar não venhamos a encontrar uma série de malta a nadar nua, não é? Mas receio que efetivamente é isso que vai acontecer e está-se a gerar aqui uma tempestade perfeita, não é? Porque nós não estamos a conseguir controlar a inflação. Só para terem aqui uma ideia, os países de leste, nomeadamente a Estónia, a inflação já passa aos 20%. Isto parece que estamos a falar de 1970. Parece que recuamos aqui 50 anos, quando esses números eram, de certa forma, normais. Bom, o que é que acontece aqui? Nós temos aqui em maio um aumento de 8,1% da inflação na Eurozone, do conjunto dos 19 países que compõem a zona euro. Isto realmente é algo inacreditável e está a comer a capacidade das pessoas poderem comprar os seus alimentos ou comprarem outras coisas. Infelizmente não vai ser o aumento de ordenados que vai resolver este problema. Antes, pelo contrário, se começarem a aumentar os ordenados, como algumas pessoas acham que pode resolver o problema, ainda vai o agravar, não é? Porque aqui uma das formas de resolver a inflação é, efetivamente, cortar o poder de compra às pessoas, diminuir a procura para que, melhoramente, os valores comecem a ir para um nível normal. O que é que acontece aqui? Nós, tudo bem que temos a guerra da Ucrânia, que faz com que a inflação disparasse para valores completamente inacreditáveis, mas, efetivamente, há aqui outra coisa, que é, nós estamos a assistir aos mercados completamente esticados, estamos a verificar com os investidores, para salvaguardarem o seu capital, isto é uma regra de dor, já acontece desde sempre, porque é que fazem? Normalmente refugiam-se ou em metais preciosos ou em matérias-primas, as chamadas commodities. Então, para agravar este fenómeno de inflação, os investidores estão a fazer esse turnover para esses novos instrumentos e para esses novos mercados, o que faz com que, realmente, os valores dos produtos, como o café, algodão, etc., comecem a disparar e, realmente, eu não sei, eu acho que ainda ninguém, ou seja, estamos a assistir ao problema, mas ninguém percebeu o iceberg que nós estamos aqui a assistir. Ou seja, se isto não for controlado já, se não for controlado já, ou seja, se o BCE não aumentar já e a FED não aumentar já as taxas de juros, vamos perder aqui algumas ferramentas e podemos, já pode ser tarde demais. Inclusive, a própria Holanda, a Áustria e a Letónia estão a pressionar o BCE para não só subir a taxa 0,25, mas subir logo para 0,5, taxa de referência de juros que eles querem propor, porque, realmente, 0,25 para eles não é suficiente. Vejamos, a Holanda está com, praticamente, 10% também de inflação. Não sei, olha, sinceramente, não sei onde é que isto vai parar. Estou, assim, um bocadinho receoso. Acho que temos que perceber aqui o que é que vamos fazer. Acho que não é aumentar os ordenários que vamos resolver o problema e as pessoas vão ter que se preparar. Aperte aí o cinto porque isto não vai melhorar. Ok. Até à próxima. Começamos com uma nota bastante positiva. Entrámos aqui no nosso programa com uma nota. Portanto, basicamente, game over. Mas, ó Nuno, acredita-se que o caminho natural será uma recessão dentro de Brave Brass ou será possível controlar? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas nenhumas. Podemos depois fazer flashback daqui a seis meses ou um ano. Não tenho dúvidas. Vai começar, os recursos vão começar a entrar no mercado. E as pessoas vão começar a ter que apertar o cinto e, infelizmente, vai começar a cair. Isto é uma previsão. Tenho 90 e tal por cento de certeza que isso vai acontecer. Porque basta olhar para os fatores, basta olhar para dados concretos. Já entrou na Ucrânia e agora é entrar no mercado, não é? Exato. Ó, Stefano, fazendo aqui um paralismo para o mundo dos negócios, investimentos e startups, como é que os fundos de investimentos estão a analisar e que conselhos é que vocês estão a dar às vossas empresas participadas sobre o... Olha, o time já desistiu. Depois dessas notícias, depois dessas notícias. Nestas notícias o time já desistiu e abriu uma garrafa de whisky. Pronto, está feito. Stefano, partilha connosco. O que é que vocês estão a partilhar aí com as vossas equipas sobre o que é que vai? Esse era precisamente o meu tema inicial. Ou seja, muita gente nos está a perguntar. Então, e no vosso mundo das startups e dessas avaliações loucas, o que é que se está a passar? Bom, na realidade está-se a passar o que nós já andamos a dizer que ia acontecer desde 2015. Estamos só sete anos atrasados, não é? Portanto, o facto de ter havido baixas taxas de juros levou a que houvesse muito capital a entrar nesta área, digamos, de venture capital, que são investimentos teoricamente com mais risco risco e com mais retorno e, portanto, as avaliações das empresas, como todos sabemos, tinham estado a aumentar bastante, mas particularmente onde há mais dinheiro. Portanto, as bolhas, obviamente, são maiores e mais perigosas onde há mais dinheiro e onde há mais dinheiro eram os Estados Unidos, na Ásia, nomeadamente na China e também em algumas capitais europeias. Não foi propriamente o caso em Portugal, porque em Portugal nunca houve dinheiro a mais, nem bolha a mais. Há alguma bolha, houve, e ainda há, mas nada de especial. Tendo dito isto, o problema começa, como estávamos agora a falar, no mercado de capitais e depois alastra, basicamente, às startups que são o que se chama later stages, que são aquelas que estão quase a entrar no mercado de capitais e vai andando por aí abaixo até chegar à nossa fase e ao nosso país. E as consequências são óbvias, ou seja, as empresas que tentam levantar capital têm mais dificuldade em levantar capital. Provavelmente as rondas poderão ser mais baixas, se bem que isso ainda não se vê nos números propriamente, nomeadamente na parte early stages, nas primeiras rondas de investimento, que é o que nós fazemos. E também se não vê tanto, não se vê tanto nos países mais pequenos, porque lá está, a bolha não foi tão grande. Tendo dito isto, o que nós dizemos e o que todos os investidores têm dito nas crises sucessivas que vamos tendo, porque para nós esta já não é a primeira, portanto eu já me lembro de muitas crises nos últimos, vá, 30 anos quase de experiência. E eram sempre crises uma vez na vida. Exatamente, parece que é uma vez na vida, mas depois não são, são muitas vezes na vida, e ainda por cima mesmo em Portugal são mesmo muitas vezes, quanto a pessoa está em Portugal, há mais crises ainda do que aquelas. Nós estamos sempre em crise, é o nosso estado normal. Sempre em crise, permanentemente. Estamos em, o país está de tanga, pelo menos desde 2000 e pouco, que o país está de tanga na célula de frase do Durão Barroso. Mas portanto o que nós dizemos é, olha, o capital, o dinheiro que vocês têm no banco, têm que o esticar para 18 meses a 24, se necessário cortar custos, tentar não ter que ir aos mercados, levantar capital, porque pode-vos correr mal de não conseguirem, ou das avaliações serem abaixo, digamos, das últimas avaliações, e portanto cortar investimento, cortar custos, tentar colocar ao máximo a empresa em break-even, se possível, mas também todos sabemos que estas coisas passam, e portanto esperemos que não seja muito diferente de todas as outras grandes crises que temos vindo a assistir. Num prazo de 12 a 24 meses, se tudo correr de acordo com a história, a coisa volta mais ou menos ao normal, sendo que há sempre lições a tirar destas crises, e eu espero que todos os intervenientes, desde os investidores aos empreendedores, retirem as suas ilações para não criarmos bolhas constantemente, que é desagradável quando elas rebentam. É bom quando estão a inflacionar, ou a enchar, mas depois quando rebentam é desagradável. Mas qual é a principal lição que tu tirarias? Ou quem é que tu achas que podia ter feito alguma coisa de maneira diferente? Quem andou a imprimir dinheiro? Quem andou a investir com avaliações desmesuradas? Olha, eu acho que a questão do imprimir dinheiro, obviamente, foi exagerado, mas é difícil dizer isto, porque os economistas e os bancos centrais têm que equilibrar vários setores de atividade, onde há, às vezes, ainda crise, portanto, onde há desemprego, onde não há crescimento económico, e ao mesmo tempo, ao lado, existem outros setores económicos mais quentes, onde há bolhas, e, portanto, se a maioria estiver a sentir a crise, os bancos centrais vão imprimir dinheiro, ou vão baixar taxas de juros, para salvar a maioria, mas, obviamente, estão a criar em algumas minorias, ou em algumas classes ativas específicas, bolhas. Portanto, era difícil fazer diferente, se bem que eu acho que aí os Estados Unidos, obviamente, imprimiu dinheiro a mais, e distribuiu, e foi, digamos, houve um exagero, mas, enfim, quem somos nós para estar a criticar o FED? Pois, eu acho que, realmente, há um grande problema, na parte dos investidores, nós temos tentado ser sempre muitíssimo cuidadosos, para não entrar em loucuras, mas nós vimos muitos fundos, nomeadamente internacionais, realmente com o famoso fear of missing out, a fazerem investimentos que não fazem sentido nenhum, avaliações que não fazem sentido nenhum, muito, muito pior do que se fez cá em Portugal, ou do que fizemos nós, e, portanto, enfim, acontece também que muitas dessas equipas, e eu lia um artigo, recentemente, uma publicação do Michael Jackson, não o falecido, mas um VC internacional, que eu gosto muito de seguir, que é um tipo com muita piada, que dizia, o problema é que as equipas de investimento, de quase todos os fundos, as pessoas que trabalham lá, têm menos de 10 anos de experiência de trabalho, portanto, nunca viram crise nenhuma, mas teve sempre tudo bem, não é? Teve sempre tempo em bull market, e, portanto, os próprios investidores, são um pouco experientes, na sua maioria, e nem vamos falar dos empreendedores, que achavam que as coisas iam sempre para cima, e que estava sempre tudo bem, e que tudo é possível, e eu acho que isso vai deixar, obviamente, marcas, quando houver empresas grandes, que caiam, ou que tenham avaliações mais baixas do que tinham, isso vai deixar marcas para a vida, e apesar de muitos de nós termos dito, durante muito tempo, atenção, que isto é uma possibilidade, a verdade é que as pessoas só aprendem, quando passam pelas coisas, portanto, seguramente vão se lembrar. um summary, eu acho que sim, sem dúvida, a gente começamos a imprimir, mesmo muito, muito dinheiro, porque chegamos a um ponto, que as pessoas não estão a trabalhar, porque estão a receber dinheiro em casa, e nos Estados Unidos, vê isso, that you can't hire people, ok, então, de um momento para o outro, ficamos, se calhar, muito socialistas em toda a parte do mundo, including the US, onde, de um momento para o outro, não é preciso trabalhar para ganhar dinheiro, e obviamente, quando houve tanto dinheiro, veio bubbles in crypto, bubbles in EV, electric vehicles, bubbles in stock exchanges, obviamente que há dinheiro, então houve vários bubbles, e agora, de um momento para o outro, eu acho que o tempo, se era 12 meses, era muito bom, que a gente sofresse, 24, ok, mas pode até ser mais, porque estamos no risco mesmo, de um stagflation, we could not grow out of it, e a gente precisa de crescer disso, e agora, de um momento para o outro, como é que crescemos, vamos crescer fora disso, e agora também estamos a começar a ver, que os governos estão a começar a panicar, porque eles vão ter que pagar dívida, e a dívida está a aumentar, e vimos agora a Inglaterra, está a aumentar company tax, de 19% para 25%, estão a pôr um tax nos energies, energy companies, one soft tax, the 25%, one soft, nunca acredito em palavras, but anyway, mas de um momento para o outro, again, it's like socialism, you know what I'm saying, havia reglas que agora vão ser mudadas, to help uns que gastaram dinheiro a mais, para o outro, Tim, Tim, deixa-me colocar-te esta questão, tu tens estado nos Estados Unidos, os Estados Unidos chumbaram o último pacote de estímulo, que era um pacote gigante, no meio disto tudo ainda tiveram sorte, porque aquilo chumbou lá no Senado, qual é a sensação que tu tens tido agora, da temporada que passaste nos Estados Unidos, da real inflação, não da inflação que os números dizem, porque não são reais, mas da real inflação, não é sem dúvida que não é real, a gente olha, Galen estava a 2 dólares a Galen, e está agora a 4,60, just in Florida, em Califórnia está a 7, o preço da comida, sem dúvida, aumentou 25% de janeiro, ok, you can feel it, e o que eu sinto, é que as pessoas estão mesmo no limite, do que gastam, aquela, eles lá gastam, o salário todo, ok, e mais às vezes, e agora de um momento para o outro, tem deep trouble, e muitas vezes, começam a vender, you know, stocks, e começam a vender, crypto, which was, a lot of them had made a lot of money, já não eram waiters, porque precisaram dinheiro em crypto, mas depois, you know, reinvested it, e isso também não está a correr bem, então há muito a acontecer, e lá acontece rápido, aqui em Portugal, a gente, a gente consegue, puxar, e na Europa, de uma maneira, mas lá não, lá é super rápido, não consegue, you are there, so, eu acho que vai, bad news, even more bad news is coming, mas eu acho que todos nós sentíamos isso, há algum tempo, como o Sebão estava a dizer, 2015, não fazia sentido, como é que as coisas aumentavam, like, it just didn't seem right, mas chega a um ponto que, todos vão na onda, e agora, a onda, a onda, agora, a maré foi simbora, e vamos ver o que é que está a nadar, portanto, Nuno, deixa-me lançar-te aqui ainda, neste tema da inflação, como é que equilibramos o PRR, porque na verdade, vamos ter um estímulo grande na mesma, não é, vamos ter este, em que a maioria dos investimentos, é infraestruturas e obras, com os preços dos materiais, como estão, como é que a gente equilibra isto, e equilibramos a bolha imobiliária, que temos, quando as pessoas deixam de ter capacidade, para comprar, como é que, o que é que vai sair daqui, esta bolha do imobiliário, eu acho, eu acho que vai ser inevitável, mas há aqui dois fatores, que até pode ser uma tempestade perfeita, no bom sentido, para o setor da construção, isto porquê, porque a ver de um PRR, e a ver de uma contração, da procura do mercado imobiliário, pode haver aqui um contrabalanço, ou seja, há menos obra, se calhar para a habitação, mas vai haver mais obra pública, e então poderá haver aqui, vá, um elemento equilibrador, nesse sentido, agora, obviamente que o mercado imobiliário, vai cair, independentemente de nós termos muita gente, a vir para Portugal morar, nomeadamente norte-americanos, franceses, e britânicos, mas não vai ser suficiente, vai haver uma altura, que a malta vai parar, e depois, isto lá está, quando começa a haver notícias más, as pessoas contraem, as pessoas têm medo de avançar, mas acho que, até que o PRR vai ser um bom elemento equilibrador, nessa altura, agora vamos ver, eu acho que, é como estava a dizer o Tim e o Stefano, eu acho que já passámos por isto em 2009, 2008, já passámos por isto em 93, agora vamos ver como é que corre, eu acho que o passado também nos ensina muitas coisas, e eu acho que vamos sofrer um bocado, mas vai ser inevitável a crise, mas as crises também são saudáveis, não é? Têm que existir. E são boas oportunidades, dá para limpar o mercado. Tim, um dos pontos que finalmente está a voltar aqui em grande, e que o país precisa desesperadamente, é o turismo, batemos os recordes agora de turistas no mês, o que é que foi maior do que 2019, no seu momento alto, mas eu sei que tu querias apontar aqui qualquer coisa que não correu bem, não é? Acho que houve para aí uns problemas no aeroporto. Estranho. Eu fui buscar uma pessoa no domingo, que teve um voo de duas horas, e esperou quatro, foi a sair, e é uma vergonha, é mesmo, porque a gente nem sabe o que dizer, e já não é porque são ingleses, e que não podem entrar cá, e daquelas coisas, porque todas as desculpas já foram usadas, quando eles conseguem ver que só está lá uma pessoa a atender. Quem é que os manda sair da Europa? Não, espera lá, exatamente, a justificação é que houve um plenário, não é? Dos trabalhadores, do CEF, certo? Foi isso que aconteceu. Exato. Mas Paulo Poco não está a dizer, não vale a pena cortar o nariz, como é que é? Cortar o nariz de sepá que eu feito, não é? Não é muito isso, mas eu não queria só falar, porque eu acho que toda a gente já sabe o que aconteceu no aeroporto, e o que está a acontecer, mas eu queria usar o aeroporto como, se calhar, um beacon para o resto do país, porque eu queria só, houve dois articles que eu pus no meu LinkedIn esta semana, um foi dizer que o aeroporto de Lisboa foi classificado o pior na Europa, não é? Eles passam lá 31 milhões de pessoas em 2019, é o aeroporto 16 mais traficado em, traficado não sei se é essa a palavra, mas em Europe, e depois a gente olha algumas coisas, que é o overall e-help 5.7, a horas 4.7, 10, e service 7.3, que agora deve cair bastante, e o food e-shops até 7.4, e há outras coisas positivas, que é o posicionamento, perto aqui do metro, perto da cidade, há coisas top que eu gosto mesmo, e até nem quero saber se não houver muito digital, ou não houver muitas coisas bonitas, mas sair do aeroporto dentro da cidade é uma coisa espetacular, e é um bocadinho o nosso país, estamos locados num sítio espetacular, que todos querem estar e que todos querem vir, mas depois o meu segundo article, que foi escrito por um advogado, só tenho aqui alguns figas, é através de falar de 2015, temos aqui um país que a gente sabemos que não está a crescer em população, mas em termos de funcionários públicos, cresceu 85 mil mais funcionários públicos, e eu não tenho nada contra funcionários públicos, eu só quero é bom serviço, mas se isto ia dar melhor serviço, ok, mas os serviços não estão a aumentar dessa maneira, só este ano vão haver mais 15 mil e 800 que o ano passado, estamos com 741 mil empregados públicos, e ainda vamos contratar mais 8 mil e 100 este ano, e estamos com um decreasing population, mas o nosso público está aqui a cheio, num tempo que a gente tem mais tecnologia, eu acho que o Stefan investe em empresas de tecnologia, o Nuno está em empresas de tecnologia, só aí no StoreUp Sintra, a lot of technology, que havíamos de ter menos pessoas, mais servers, e não, depois não estamos a ter pessoas em áreas que poderiam crescer, dar mais valor, criar mais riqueza para o país, porque não conseguimos empregar pessoas nem no turismo, nem em muitos outros trabalhos, porque estamos aqui a pôr trabalhos fáceis de mil euros, mas que não se faz muito, e às vezes nem desaparece por algum tempo, e pior que isso, é que ainda estamos a subsidir isto, com empresas que não conseguimos fazer, temos que pagar mais e mais taxas para pagar mais um bilhão para o CP, mais sei lá quanto para o TAP, mais não sei quanto, então isto é um circle, vicious circle de estragar um país, ok? é o que eu estou a ver, e só usar dois articles que estão aqui, simple, e eu acho que, é isso o grande, o grande coisa que eu vejo aqui, é que, opa, estamos aqui numa situação que, tínhamos que mesmo repensar, e ver como é que vamos começar a fazer, e criar mais riqueza, eu vi que estávamos a falar do PPR, mas o PRR, ou o que seja, mas outra vez, é para construir algumas infraestruturas, tudo public-private, quando a gente não cria riqueza com nada, e até o dinheiro não está aí, para quem cria riqueza, ok? Que é businesses, pequenos e médios, e etc, e que podiam empregar pessoas, então não estou a ver como é que a gente sai disso, menos, mais taxas para pagar tudo isto, e é isso. É verdade, o PRR em grande parte vai para o Estado, não vai para o setor privado, foi uma das críticas que fizeram, as iniciativas são boas, é por clusters, dar também aqui um sinal positivo, que foi o primeiro trimestre de 2022, os empresários portugueses bateram o recorde de exportações, o que é um bom sinal. E é por isso que a gente tem que apostar neles, eles conseguem tirar a gente dos buracos, não é governo, não é nada, o EF, foi já o que aconteceu depois de 2008, foram eles que não estarem lá para fora, e venderem mais, e trazerem pessoas para cá, e mudarem o turismo e tudo isso, no fim, temos que apostar nessas entrepreneurs. Está perfeito. 100% de acordo, Tim, deixa-me dizer-te que, de facto, é apoiar mais estas empresas exportadoras, e não só, os próprios empreendedores, olharem mais para a capacidade de exportação, e compensarem logo, produtos logo nessa origem, que nos ajudam a crescer. Mas também dizer-te o seguinte, eu creio que, e estou muito curioso para ver, o novo Ministro da Economia, desenhou um projeto, aliás, era ele que foi responsável pela concessão inicial do PRR, creio que já falámos aqui do documento que ele elaborou, que era o Created in Portugal, acho que era assim que se dizia, em que, basicamente, o plano dele, que não era grande, não era propriamente uma novidade, em muitas áreas, era focar-nos em alguns hubs, onde nós somos bons, as plataformas logísticas, a questão do mar, o apoio à indústria, para o desenvolvimento de hubs muito específicos, que há em Portugal, portanto, eu também acredito que este plano, e tendo o Governo, uma maioria, para poder pô-lo em prática, nos próximos quatro anos, espero bem, que daqui advenha realmente um salto qualitativo, que ajude as empresas portadoras portuguesas. Steph, quais são as tuas expectativas, e o que é que será para ti, um bom resultado, deste novo Governo, que agora entrou em prática, com estes novos orçamentos, e com esta visão, e este novo Ministro da Economia? Vamos lá ver, a situação do ano passado foi muito difícil, e portanto, o crescimento que estamos a ter este ano, é muito positivo, mas também, em termos homólogos, é porque o ano passado foi muito mau. Em todo o caso, a performance da economia portuguesa foi boa no primeiro trimestre, que ainda não tinha, digamos, refletido propriamente a questão da guerra, e da crise, que por aí vai. Quando temos uma situação de instabilidade internacional, obviamente, Portugal sofre sempre, não é? Porque os nossos compradores, para onde nós exportamos os nossos bens, e as exportações são o motor da economia, deixam de comprar, ou compram menos, há custos logísticos, portanto, as empresas estão dependentes de custos de energia, muito baltos como em Portugal, e de transportes, que também tem com muitos impostos, obviamente vão ter muitas dificuldades. O PRR é muito importante, obviamente será uma ajuda, apesar de ser maioritariamente focado, digamos, no investimento no setor do Estado, muito desse investimento no setor do Estado far-se-á com privados, portanto, com construção, e portanto será, de certa forma, uma vacina parcial contra a crise, que aí vem, mas não vai ser suficiente. Nós vamos agora entrar em uma espiral, muito provavelmente recessiva, para a qual não há nenhum governo que tenha também nenhuma solução milagrosa. E portanto, a minha expectativa seria que, além de combater, digamos, o curto prazo, a crise e o médio prazo, por causa de tudo o que estamos a viver, que se fizessem reformas estruturais do país. E isso, isso tenho menos esperança, mas gostava muito que acontecesse, porque realmente, Portugal não cresce há muitos anos, e de forma consistente, não é por decisões de curto prazo, são por decisões de fundo. Por exemplo, as decisões de fundo que foram tomadas pelos diferentes governos de apostar seriamente na educação, dão frutos. Nós temos uma população mais educada, que cria startups, que trabalha no mundo inteiro, que tem empregos, hoje em dia, mais bem remunerados, porque são pessoas mais educadas. Ora, essa reforma, e não quer dizer que a educação esteja tudo bem, que há muita coisa por fazer, mas essas reformas, nós não podemos continuar com, digamos, temos uma lei laboral, uma asfixia fiscal, e por aí fora que temos, que nos permita, porque se continuamos, não vamos conseguir continuar a crescer, não é? Nós temos que liberalizar mais a economia, abri-la mais à competição, colocar o ONU mais no setor privado, e menos no Estado, com menos centralização, e isso não significa despedir pessoas em massa, maltratar as pessoas, acabar com o SNS, não é nada disso, mas é que se nós continuamos da forma que estamos, e já toda a gente falou seguramente com médicos, que trabalham no SNS, além dos artigos e das questões que vemos na televisão, nós vamos acabar por perder o nosso Estado Social, porque é ingerível, ou seja, é uma questão mais até de eficiência, não se trata aqui de esquerda e direita, trata-se de eficiência de gestão, e de racionalidade na forma como se fazem as coisas, e já muitas vezes eu disse isto, ou seja, os governos sucessivos, todos seguramente muitíssimo bem intencionados, têm grandes linhas de ação, mas ninguém vai ao detalhe de reformular os processos de gestão dos organismos públicos, do Estado, etc., que não significa simplesmente despedir pessoas, significa essencialmente mudar a forma como o Estado trabalha, e em Portugal está quase tudo dependente do Estado, ou seja, não é só a carga fiscal, é os processos administrativos e outros, que ainda não foram sucessivamente desmantelados e simplificados, e portanto esse trabalho de formiguinha tem que ser feito mais cedo ou mais tarde, ou então nós não vamos ter resultados diferentes dos que temos tido todos, não vai haver turistas suficientes que nos salvem, lamentavelmente. E eu sei que os governos são bem intencionados, ou seja, eu vou-os conhecendo sucessivamente, mas eles têm as suas próprias pressões e trabalham um bocadinho também para o jornal, no sentido em que a última notícia que saiu, e isso é uma pena. Difícil atrair pessoas boas para o Estado também. Até porque os valores que são pagos normalmente não são competitivos com o mercado privado. Até aí é um problema complicado. Aliás, saiu uma notícia agora há pouco tempo, que havia médicos a despedirem-se, porque recebiam mais como contratados, como tarefeiros, à hora, do que recebem como presenciais das quadras. Portanto, é a subversão completa do sistema. E pronto, tínhamos muito para dizer, há uma temática muito interessante. A ver se trazemos para um próximo programa, até porque o Stefan agora está mais envolvido com ela, que é o mar, não é? Há todo um potencial gigante para trabalhar nesse sentido, e se calhar poderia ser uma das coisas onde nós poderíamos caminhar fortemente, mas terá que ficar para um outro episódio. Vamos saltar para outras temáticas, tema de startups e inovações, e temos aqui Tim Vieira, o Airbnb a adaptar-se aqui à nova realidade do trabalho remoto. Eu vou ser rápido nessa, mas é assim, a gente tem o CEO da Airbnb a viajar pelo mundo, ficar no Airbnb, a trabalhar em qualquer sítio, e estamos a ver isso acontecer em muitas empresas, e está mesmo a ser difícil. se uma pessoa agora vai a Nova Iorque, vê o espaço que está disponível em escritórios, é incrível, está tudo para lugar, está mesmo vazio. É pena, ainda tivemos duas empresas que agora fizeram novos head offices cá em Portugal, e estão basicamente também vazios, eu já disse, têm que dar o almoço de graça, e as pessoas vão vir, e é um bocadinho a realidade, mas também estamos agora a ouvir, como o João e o Nuno estavam a falar, antes da gente começar o programa, a Tesla já disse, todos têm que voltar para o escritório. Então, está a ver isso para cima e para baixo, mas obviamente que para muita gente as coisas mudarem, e eu acho que vai ter que ser um bocado hybrid, que é isso de trabalhar, e como trabalharmos, etc. Mas eu acho que em Portugal, ao ser o almoço, vai mudar, e vai voltar para o escritório, mais rápido que não. Eu gosto dessa medida, acho que é muito interessante. A verdade é meia pena, fui ver um escritório, secretário-class ali na Expo, tão lindo, top-class, mesmo mundialmente à frente, e tinha 70 pessoas para 1.200. Uau! E tinha lá comida feita, que vão de estar fora, e tem tudo bem... Eu ia para o escritório todos os dias, dizendo que é absoluta. E isto é que é unsustainability, a gente fala tanto de sustainability, e depois põe umas placas no teto, a dizer que tem solar power, mas, you know what, guys, vamos ser realists, e vamos começar a pensar. E a verdade é que, até a sociedade pode dizer que, as pessoas gostam mais de, agora, de estarem no escritório, que estarem em casa, mas não estão lá. Então, we have to buy the bullet, e ver maneiras diferentes, de trabalhar, obviamente, e estudo, mas, é interessante. Agora, não sei se o que é que vai ser coisa, mas eu posso dizer, de momento, para atrair bom talento nos Estados Unidos, ainda está super difícil. E as pessoas, estão a poder dizer, muitas exigências às empresas, e as empresas também, estão a dar muitas exigências. Estão a dar, não sei como é que vão mudar. Estão a ceder muito, não é? Eu acho que tem muito a ver, também, com o posicionamento, lá está. Eu queria ouvir a opinião do Nuno, em relação ao comentário do Elon Musk, de dizer, 40 horas por semana, no mínimo, no escritório, ou então vão fingir que trabalham para o outro lado. Quer dizer, o Elon Musk pode-se dar, pode-se dar este luxo, não é? Porque toda a gente quer trabalhar lá. Agora, as outras empresas, se calhar não, e se calhar foram muito permissivas, ao longo dos anos, mas também, e antes de passar ao Nuno, o mercado vai mudar, e há uma série de empresas que estão a despedir gente, já a preparar-se, como o Stefan dizia, para aguentar o dinheiro por 18 meses, 24, portanto, se calhar, aqueles, os top programadores, e não sei o que, se calhar, podem continuar a fazer o que lhes apetece, ninguém os manda fora. Mas se calhar, ali, os tiers mais abaixo vão ter que começar a aceitar o que lhes dão, porque se calhar já não vão receber 10 pedidos por mês no LinkedIn, e se calhar não recebem, não é? Se calhar têm que começar a... Nuno, o que é que tu achas do Elon Musk e da opinião de que trabalho remoto é fingir que se trabalha? Eu acho que temos que ver quem é o Elon Musk, a ser o Elon Musk, não é? O Elon Musk é um obstinado, é um individual altamente focado no trabalho, e exige que todos os colaboradores sejam à imagem dele, e para ele, se fosse trabalhar 80 horas por semana, era o ideal, não é? Porque aquele indivíduo até dormia na fábrica da Tesla quando estavam com problemas de produção. Essas declarações são realmente polémicas, mas já lá está, quem trabalha para o Elon Musk trabalha para um sonho, não é? Quem trabalha naquela empresa, muitas vezes até a Tesla não é a que melhor paga, mas só o facto de trabalhares numa empresa como a Tesla, ou a SpaceX, ou a Barring Company, etc., é sexy, não é? Então ele está a viver nas nuvens, ele pode, como tu dizes, pode dizer o que ele quiser, que as pessoas vão lá estar com ele na mesma, e está tudo bem. Ah, Stefan, o que é que tu estás a achar desta telenovela do Elon Musk e da compra do Twitter? Olha, eu se calhar, antes de entrar só na compra do Twitter, só comentar isto, eu acho que ele fez muito bem, tem que começar a haver pessoas que chamem um bocadinho as pessoas de volta para o escritório, porque há um problema grave que está a acontecer, é que à medida que as pessoas vão estar menos e menos no escritório, número um, aprendem menos, não só tecnicamente, mas também aprendem menos em termos de cultura da empresa e do que é que é suposto fazer e não fazer. E isso é mau para as pessoas, porque deixam de ser pessoas que possam evoluir numa carreira e passam a ser tarefeiros. E eu acho que a maior parte das pessoas não quer ser tarefeira, ou seja, porque tarefeiro, sim, tem alguma flexibilidade, mas provavelmente a progressão será muito limitada. E muitas das pessoas que não querem voltar para os escritórios ou não querem ir para os escritórios, o que lhes vai acontecer é que não vão conseguir progredir muito na carreira nem nos seus skills, porque não perceberam o que é que está a acontecer, qual é a ideia central do trabalho que estão a fazer. Executam umas tarefas e depois não conseguem progredir. E eu acho que isto é particularmente importante para as pessoas que estão no início de carreira, que têm que aprender uma profissão, ou várias, não é? E, portanto, isso tem sido desvalorizado, mas eu acho que ele fez bem e ele pode-se dar ao luxo de fazer isso, ainda bem que há alguém como a Ellen que chama um bocadinho as pessoas à razão e um bocadinho mais para, digamos, para uma visão mais moderada. O Twitter já é uma questão um bocadinho diferente, porque o Twitter, e ainda agora o Almoço falava disso com uma outra pessoa também que está por dentro do assunto e aqui há duas hipóteses. ou ele quis fazer realmente com pressão política ou sem pressão política tomar controle de um meio de comunicação, porque antigamente, aliás, em Portugal ainda se faz isso, as pessoas compram jornais e revistas e televisões, não é? Mas isso é um bocado tipo já passado, não é? Até porque esses tipos de ativos não estão propriamente muito bem financeiramente. Mas nos países mais desenvolvidos as pessoas compram redes sociais e plataformas de comunicação digitais de outra escala. e realmente o Twitter eu acho que irritava um bocado o Elon Musk e muita gente, digamos, mais conservadora ou mais moderada ou mais de direita, porque sempre foi visto como uma plataforma, digamos, de propagação de ideias mais, digamos, mais à esquerda ou mais liberais no sentido americano da palavra. E, portanto, uma hipótese é que ele tenha querido de alguma forma interferir nesse processo e moldar a opinião pública interferindo no Twitter. Isso deu, obviamente, uma grande polémica com os próprios tuiteiros que não querem que isso aconteça, não é? E a liberdade de imprensa e de expressão e por aí fora o normal. Mas também há quem diga que na realidade o que ele queria era tomar controle da base de dados e poder, digamos, usar essa base de dados e essas informações para poder propagar outras ideias, vender outras coisas e multiplicar capital de outra maneira. Provavelmente será uma mistura de tudo isso. Agora, uma coisa é certa. o mercado colapsou e ele arranjou logo uma maneira de retirar a oferta e esquecer-se do Twitter porque ia pagar um balúrdio por esse privilégio de poder de alguma forma interferir ou beneficiar e aproveitou, eu acho, a queda do mercado para dizer afinal, já não é bem assim e já não quero fazer. Portanto, enfim, é mais um desenvolvimento da Telenovela. Mais uma Telenovela, Elon Musk. Nuno Silva, que startup ou inovação é que nos trazes este mês? Olha, eu não sei por que razão, mas ultimamente ando a falar muito de coisas do espaço e, olha, para não quebrar a tendência, não é? Vou continuar aqui a falar sobre espaço e hoje trago-vos uma startup que é a Spinlouch, que é uma startup norte-americana. Aliás, já não é assim bem essa startup, porque já tem quase 200 colaboradores e foram fundados em 2014, se bem que isto também nos leva aqui ao paradigma do que é uma startup, mas isso é para outros, é para outros 500. anos. Bem, a Spinlouch é uma empresa que basicamente é o quê? Aquilo é tipo uma, imaginem, uma mega centrifugadora gigante que trabalha a vácuo, que pega num fogotão, pode levar lá, por exemplo, um satélite, aquilo roda até cerca de 10 mil Gs, só para ter uma ideia, 10 mil Gs são 10 mil vezes a força da gravidade da Terra e dispara um fogotão devido a essa, pronto, essa aceleradora em massa para o espaço. Bem, o que é que isto permite? Permite, por exemplo, que uma empresa qualquer consiga lançar um satélite ou outro bem para o espaço de forma muito mais barata, porque eles dizem que esta tecnologia gasta 4 vezes menos energia que a alternativa, não é? Que é o típico fogotão a levantar até ao espaço e também permite uma forma mais rápida na frequência de envio, ou seja, porque quando tu envias o satélite lá para o espaço, tu depois tens ali um tempo para pôr outro fogotão e não sei o quê, aquilo não, aquilo como já está a infraestrutura montada, tu pegas lá, metes no outro rocket e mandas aquilo para cima. Mais concretamente, como é que aquilo funciona? Aquilo, lá está, está ali a rodar, a rodar, a rodar, manda o fogotão para cima e depois ali aos, acho que, deixa-me ver, acho que são para aí aos 60 mil pés, ligam o motor do próprio fogotão e depois aí já passa dos 8 mil quilómetros por hora, que é quando aquilo sai disparado, para os 28 mil e tal. Bom, o que é que, o que é que eu leio aqui a novidade? É que isto parece uma ideia um bocadinho de ficção científica, não é? Mas o que é facto é que a NASA decidiu pôr lá dinheiro e quando a NASA decide pôr dinheiro nas coisas, as coisas, aí eu li, vou até lá. Bom, eles receberam este financiamento agora em abril passado e a NASA quer até ao final deste ano, 2022, já enviar satélites para o espaço através desta tecnologia. Eu não sei se depois vais ter hipótese ou não de passar aqui um vídeo no podcast, mas era muito giro porque o vídeo explica muito bem como é que isto funciona. Para terem uma ideia a nível de investidores, nós temos aqui, temos aqui a nível de investidores a Boeing, que entrou aqui com força, pá, e, pá, eu acho que vai ser brutal. A nível de concorrência, o que é que eles têm? Tem a SpaceX, já tem um produto interessante, tem a Rocket Slab, a Virgin Hobbit, mas como com esta premissa não há muitos. Bom, o que é que acontece aqui? Nós a nível de custos, então, se falarmos a nível de custos, temos aqui uma diferença brutal, porque eles dizem que os custos de lançamento de satélites para o espaço com a tecnologia deles é 10 vezes inferior. Bem, isto é realmente, se isto for mesmo assim, eles vão arrebentar aqui com o mercado dentro desta área. Bom, em março de 2022, eles foram considerados pela Time Magazine, aquela revista que quase ninguém conhece, não é? Como uma das 100 empresas mais influentes de 2022. Vamos ver o que é que vamos ouvir falar neles nos próximos tempos, mas decidi trazer para aqui para as pessoas que ainda não conhecem lá em casa irem explorar um bocadinho. Stefan, tens alguma startup? Tenho, já agora para não fugir muito do tema do espaço, é contar uma história engraçada. Recentemente, uma das nossas ex-empresas, a The Orbit, que é uma empresa italiana-portuguesa, tornou-se num unicórnio. E, portanto, foi o nosso primeiro unicórnio português-italiano e que foi feito, nós investimos ainda quando eu estava na Caixa Capital. E a história é muito engraçada, porque também tem a ver com o espaço. O Luca Rossettini, que eu conheci em 2013, portanto, cerca de dois anos depois de ele ter fundado a empresa, disse-me que o sonho dele era ser astronauta, mas que não tinha passado uns testes, quaisquer já não me lembro se eram físicos, peraí que não eram psicológicos, mas eram físicos que não lhe permitiam vir a ser astronauta. Então pensou, bom, eu tenho que criar alguma coisa que me torne tão rico, tão rico, que eu possa pagar para ir ao espaço. E a verdade é que recentemente, eu já explico o que é que a empresa faz, recentemente a empresa foi comprada num SPAC por mais de um bilhão de dólares e, portanto, é, digamos, o sétimo unicórnio que nós tivemos envolvidos na última década, mesmo neste caso antes da Índico. E a empresa também é da área do espaço. Exatamente. Não brinca. E eu espero que ele vá ao espaço, não falo com o Luca já há muito tempo, mas tenho esperança que ele cumpra o seu sonho de ir ao espaço depois de encaixar algum dinheiro do SPAC, que eu espero que é o que tenha acontecido. Mas eles essencialmente começaram por, como todos sabemos, há muito lixo espacial, muitos satélites que já deviam ter saído da órbita e não saem e depois ficam para lá a desfazer-se aos pedaços e podem causar acidentes. E, portanto, originalmente a empresa era uma espécie de um motor que se acoplava aos satélites para quando eles iam para o espaço depois um dia quando estivessem prontos para vir ligavam o motor e traziam-as de volta. Hoje em dia já faz mais coisas, coloca com satélites no espaço, tem software de gestão de constelações de satélites e por aí fora, mas é uma história giríssima de um sonho que está mais perto de se tornar realidade seguramente e tem que telefonar ao Lucas para saber se ele já marcou o lugar nos foguetões do Elon Musk ou não. Muito bem. Oh, Kappa, para terminar vamos aqui para a nossa área cultural. Tim Vieira, o que é que tens andado a assistir aqui nos últimos meses? Então, foi We Crash. Ok, então, posso recomendar mesmo, grande filme. bom, os atores são espetaculares e são mesmo muito iguais ao verdadeiro. Então, quando vê-se isso e depois começas a fazer o Google durante o filme e vê-se a pessoa verdadeira, o Newman, parece mesmo, os dois são exatos. A história é espetacular, a coisa mais importante, eu acho que o We Crash é que é mesmo uma lição de negócio. eu acho que a ver We Crash vão aprender muito, muito sobre negócios e startups e vender uma visão e acreditar e conseguir até influenciar pessoas inteligentes a ficarem estúpidas para porem mais e mais dinheiro atrás. Isso é que é espetacular, a maneira que ele conseguiu fazer isso tudo e eu acho que só vão aprender mais se irem para o Harvard. Ok? Mas é baseado numa história real, certo? É, é sobre o WeWork. Ah, sobre o WeWork. Mas o filme vale a pena mesmo ver. Qualquer pessoa que está interessada em startups, em negócios, quer só aprender e quer também ver uma coisa que é interessante e um filme fixe até com a esposa e com os filhos, watch it. Está disponível aonde? Está disponível aonde? Disney, não sei bem qual é que é. Vou saber aqui. I can't remember. Deve valer muito a pena. Apple TV? Apple TV? É Apple, é Apple TV. Deve valer muito a pena porque deve ser feito com base naquele livro que eu recomendei em tempos que é The Cult of We, não é? O culto do We e ele saiu-se muito bem dessa história toda. Mesmo a tempo. Primeiro saiu bilionário, não é? Sim, saiu bilionário dessa história toda depois de ter destruído vidas e dinheiro em quantidades astronómicas. E depois, ainda por cima, agora recentemente lançou uma startup que foi investida pela Andresen Horowitz como se nada tivesse acontecido, não é? Portanto, realmente é uma capacidade de regeneração que acreditava. Como um scam as well. Então, isso é realmente difícil. Mas esta nova startup é do quê, Stefan? Eu ouvi isso esta semana. Era de cripto. Mas tinha a ver, ah, já sei, tinha a ver com qualquer coisa ecológica, de retirada de carbono, Total de common credit. Sim, sim. Common credit. Bom, mas ao menos esta esta sempre tem alguma coisa de positivo. A maior coisa que eu acho que ele conseguiu fazer, e obviamente as coisas más e tudo isso, mas ele fez o mundo todo WeWork. A gente agora vamos aos escritórios e vamos a qualquer coisa que ele fez, a Bando WeWork em todos. Todos mudaram e a Rigas nunca conseguiu fazer isso, nunca ficamos Rigas. Então, olha, foi super interessante nisso e eu acho que vale a pena mesmo. Muito bem. Nuno Silva. Cultura, o que é que tu trazes? Olha, trago aqui um livro que é este aqui, que é o Contágio, depois tu podes pôr se quiseres, se as pessoas não conseguirem ver, que é um livro de um professor de Marting na Watlund School, que é o John Anberger, foi lançado em 2013, é um livro incrível, porquê? Porque quem gosta de Marting e quem quer perceber qual é o fenómeno que está atrás de um vídeo viral ou de uma marca que se tornou atrativa por todos, tem que ler este livro porque está muito bem escrito, tem um conjunto de testes que permite, através de dados concretos, saber porquê que algumas marcas, porquê que alguns projetos, porquê que alguns produtos conseguiram ter o sucesso que tiveram. Ele consegue dissecar exatamente quais foram os fenómenos que tiveram por trás disso e eu queria destacar um deles que é o a que se me permitís aqui da Kit Kat, que é a Kit Kat chegou a uma altura, a Kit Kat estava associada à pausa, lembra-se daquela pausa para a Kit Kat, esse anúncio que é sobrejamente conhecido, mas esse anúncio como é como tudo na vida começou a perder alguma eficácia e eles começaram a ter uma quebra de vendas. Então o que é que a Kit Kat decidiu fazer? Decidiu associar, que é isso que ele chama as alavancas, não é? Decidiu associar o Kit Kat aos pausas e ao café. Porquê? Porque ele diz como o café, acho que é capaz de ser a primeira ou a segunda mais bebida no mundo, como as pessoas estão a relacionar o café com os anúncios da Kit Kat, aquilo quase que neuronalmente aquilo vinha à ideia na cabeça das pessoas de, bem, isso ficou tão bem ou tão mal que eles logo dois ou três meses antes de fechar o ano aumentaram o 8% e no ano a seguir, nos dois meses a seguir aumentaram um terço das vendas. Ou seja, é realmente aqui uma dica de como é que nós associando o nosso produto a alavancas como por exemplo o café ou uma pausa conseguimos efetivamente pôr um produto a vender mais e a disparar para níveis completamente astronómicos. Recomendo para quem tem startups, para quem não tem, para quem queira perceber um bocadinho mais sobre este fenómeno, contágio. John Anberger. All right, excelente, muito bem. Por acaso eu nunca tinha feito essa correlação, mas é verdade, passou a ver os Kit Katzinhos pequeninos quando a gente bebe café, está bem pensado? Yes. Estratégas, pá. E tem mais, fala de outros fenómenos também, de outras marcas como a Mars, ou seja, agora para dizer muito rapidamente, a Mars tem uma coisa que aquilo, quando o fogotão, já não me recordo qual é que foi, que foi, que pousou, mandou uma sonda para a parte do Mars, o chocolate de Mars também se disparou, ou seja, isso até foi acidental, não é? foi uma coisa acidental que a Mars beneficiou, aliás, até porque o nome Mars do chocolate nem sequer vem do planeta, vem do fundador da própria marca, são esta e outras cinco coisas giras que tem lá no livro. Muito bem, a capa. Stefan, cultura. Boa, então hoje não vou, não vou falar de nenhum livro pela primeira vez, vou falar de uma série da Netflix, uma minissérie que se chama Clark. Toda a gente já ouviu falar, ou a maior parte das pessoas já terá ouvido falar do síndrome de Stokholm, que é aquele síndrome de quando os próprios reféns já ficam com algum relacionamento emocional e alguma simpatia pelo captor. E o Clark, o Clark Olofsson, foi um sueco que foi a pessoa que basicamente inventou esse termo porque ele era um ladrão de bancos, essencialmente, nos anos 60, 70 e por aí fora. E é a história da vida desta pessoa extraordinária, um bandido da pior espécie, não é? Enfim, não era assim uma pessoa particularmente violenta, mas era suficientemente violenta e que teve preso não sei quantas vezes e escapava da prisão. Eu não vou estar a contar a história porque realmente é fascinante. Mas escapava da prisão e dava-lhe mais sempre dois ou três anos e por aí fora. E o que eu achei interessante ali naquilo tudo é que muita da filosofia que nós vemos hoje em dia na Europa de acolhimento, estado social, regeneração das pessoas, portanto, aqueles valores de, sei lá, partilhar e dar dinheiro à África e aos pobres e por aí fora, que é uma coisa que, enfim, mais recente na maior parte da Europa, na Suécia já era assim. Mas com um twist que era ele era visto como uma vítima da sociedade. O tipo roubava, matava, batia e a sociedade sueca já nos anos 60 e 70 já eram tão bonzinhos que, assim, não, temos que ajudar esta pessoa e tal, integrá-lo, ajudar toda a gente, venham todos e por aí fora. E o tipo voltava a sair da prisão, voltava a roubar, voltava a fazer... Ou seja, infelizmente levámos isto um bocado ao extremo e hoje em dia somos todos um bocado suecos na Europa e depois os resultados estão à vista, não é? Somos todos tão tolerantes com toda a gente. Eu não estou dizendo que não devemos ser tolerantes e inclusivos e tudo isso. Mas é que chegamos às vezes a um ponto em que depois as pessoas continuam a abusar, não é? Portanto, Clark é fascinante. O homem é um herói incrível, um apaixonado, em particular das mulheres, que caem todas por ele e daí o síndrome de Stockholm, não é? Ele, tipo, rouba bancos e as pessoas que estão, as mulheres que estão no banco apaixonam-se por ele ao mesmo tempo que ele está a roubar e, portanto, é uma coisa, é uma história incrível e depois o último episódio é que é... É um caso novo. Eu deixo-me a saudar dois apontados. Vocês já viram o último, o Supernatural do Ricky Gervais? É assim que se diz, não é? Ricky Gervais. Não viram? Não vi, não vi. É brutal. O gajo mandou tudo pelo ar. Vejam que vale muito a pena. Está no Netflix também. E também um apontamento, o Ozark. Ozark, a última temporada, não sei se vocês viram ou não. É uma série brutal. É uma série brutal. O problema dessas séries é quando a pessoa não vê as duas primeiras temporadas mas depois tem tipo 70 episódios por ver, melhor eu não começar. Já é too late. Ficou desagarrado. Muito bem. Concluímos mais um episódio dos fundadores podcast do Oceano Azul com Nuno Silva, Stefano Moraes e Tino Vieira. Espero que tenham gostado e já sabem. Esmaguem o botão de gosto partirem com os vossos amigos. Obrigado por terem assistido e até à próxima. Fiquem bem. Um podcast do Oceano Azul natural alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito grave. Todos a ganhar um bocadinho mais. Se a ver.